Salve, turma! Tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de redes e computadores. Eu sou o professor Samu, que na aula de hoje nós continuaremos o assunto dos vídeos passados, da aula passada, sobre meios físicos de transmissão. Porém, na aula de hoje, nós estudaremos os meios físicos sem fio, os meios de transmissão chamados não guiados. Nós já estudamos os meios com fios, algumas tecnologias de cabos e fios para transmissão de dados. Na aula de hoje, nós veremos algumas tecnologias relacionadas à transmissão wireless, transmissão sem fio. Então, vamos relembrar aqui esse diagrama. Basicamente, quando nós queremos que um computador, um computador vermelhinho, se comunique com o computador amarelo, esse computador, essa pessoa usando, ela pode estar querendo mandar alguns dados, mensagem, foto, enfim, qualquer tipo de dado, ela quer mandar para outro computador. Então, lembrando que esses dados, eles passaram por todas as camadas, as sete camadas do modelo OSI, onde cada camada vai adicionar uma informação de cabeçalho, um header, aqui que vai ser incorporado na transmissão desses dados. Por fim, na saída da camada física, nós temos bits, 0, 1, 0, 0, enfim. Esses dados com esses cabeçalhos são transformados em bits, que por sua vez serão transmitidos de alguma maneira, por algum meio físico. Na aula de hoje, nós estudaremos os meios sem fio, como eu disse anteriormente. Aqui está o símbolo Wi-Fi, mas na verdade o Wi-Fi é uma marca, nós veremos mais para frente. Mas aqui são os meios wireless, sem fio. Vamos começar aqui, vamos relembrar aqui, essa topologia que nós definimos nos vídeos passados. Então, a ideia aqui da aula de hoje, nós veremos aqui, essa parte aqui. Então, mais especificamente, nós veremos um pouquinho a transmissão a ondas de rádio, radiofrequência, micro-ondas e laser. Vamos começar, então, definindo um pouquinho qual é a ideia geral dessa transmissão. Como funciona, mais ou menos, essa transmissão sem fio? Basicamente, nós temos um par de transmissor e receptor. Transmissores e receptores de ondas eletromagnéticas se comunicam através de frequências lançadas ao ar. Então, qual é a ideia? A ideia é que você tenha um dispositivo que, por sua vez, vai ter um transmissorzinho de informação que vai gerar essas ondas eletromagnéticas que serão dispersadas no ar através de antenas. Que, por sua vez, de um outro lado, vai ter uma antena que vai captar essas ondas eletromagnéticas e, por sua vez, no receptor, vai fazer essa decodificação, digamos assim. Vai interpretar essas ondas de acordo com a mensagem, com o jeito que tem que ser interpretado. Então, basicamente, é essa a ideia de transmissão sem fio, seja ela por rádio, infravermelho, um roteador, enfim. Esse é o arcabouço geral para fazer uma transmissão sem fio. Você tem um transmissor com uma anteninha que vai jogar esse sinal no ar. No outro lado, você vai ter uma anteninha também que vai capturar e o receptor vai fazer a decodificação desse sinal, dessas ondas que eles receberam. Obviamente, a gente tem vantagens com isso. A principal vantagem, pensando no cenário de redes de computadores, a gente tem uma flexibilidade e praticidade quando nós temos redes sem fio. Porque, imagina, você está aí na sua casa com o seu celular, que o seu celular está conectado à internet, via uma conexão Wi-Fi, uma conexão wireless. Então, você tem a flexibilidade de ir para qualquer lugar da sua casa, que tem a cobertura desse sinal, e você consegue continuar conectado. Você não precisa ficar preso, o celular fica preso no roteador. Você também tem escalabilidade. Você consegue escalar de maneira fácil, sem muitos problemas, colocando mais pontos de acesso a redes sem fio. Você consegue também escalar relativamente fácil os locais. Você não precisa ficar passando o cabo, ficar pensando onde você vai passar esse cabo. Você vai passar pelos dutos, conduites, enfim. Ou você vai pelo meio da parede mesmo, você não tem esse problema. Basicamente, você consegue adicionar novos pontos de transmissão de maneira mais simplificada. Obviamente, você pode ter que esses pontos recebam cabos de conexão via de um switch ou de um roteador. Você pode ter esse tipo de complicador na hora de instalação. Mas, no geral, você consegue instalar de uma maneira fácil. Bom, nós temos aqui também uma das vantagens que eu esqueci de falar. Esses meios sem fios são legais porque, às vezes, você está num cômodo ou num canto que não é muito fácil você passar um fio. Ou, às vezes, por exemplo, a sua casa é um sobrado ou você está num lugar que é um sobrado. Tem dois andares e o ponto de internet, o roteador, onde passam os fios, está lá embaixo. Então, para você puxar no primeiro andar, para você puxar um cabo lá em cima, é um pouquinho complicado. Então, se você tem uma boa rede sem fio, isso pode ser resolvido dessa forma. Mas, nós temos desvantagens também. No geral, as taxas de transmissão de dados que as redes sem fios conseguem fornecer são menores do que os meios guiados. do que usando o cabo. Então, provavelmente, você já deve ter instalado a internet na sua casa e o instalador da internet falando que a internet promete X de velocidade, mas a gente atinge esse X ou ter uma margem para mais ou para menos, geralmente para menos, só se você estiver com cabo. Se você for pela internet, você vai perder muito e perde mesmo. Principalmente, se você tem múltiplos dispositivos ligados na mesma rede Wi-Fi, aí você vai perder mais sinal ainda. Comumente, já perde do que cabos, mas você vai perder mais sinal ainda. Obstáculos podem atenuar. Aqui está atuar. Na verdade, é atenuar os sinais, afetando a conectividade e taxas de transmissão. Então, se você tem a tua antena do teu roteador mandando o sinal, do teu ponto de acesso mandando o sinal, e você tem, sei lá, paredes, ou você está muito longe, e tem várias paredes nesse caminho, o teu sinal vai ficar muito mais fraco. Possivelmente, se tiver muitos obstáculos assim, você não vai ter nem acesso, mesmo sendo uma distância pequena. Então, você tem que ficar esperto que tem essa desvantagem. Muito provavelmente, todos vocês já devem ter passado por algo parecido na internet local da casa de vocês. E também temos problemas de segurança e privacidade. Porque como é um sinal aberto, não aberto por questão de senha, mas assim, é um sinal que está no ar, para você tentar se conectar, né? Você não precisa colocar e espetar um cabo no switch ou no roteador para você se conectar naquela rede. Basicamente, se eu tenho o meu celular perto, que vai ter o receptorzinho lá do sinal, e eu consigo enxergar, eu posso tentar fazer um acesso a essa rede. Então, eventualmente, se a tua rede não está muito bem protegida, se a tua senha é fácil, ou sei lá, se você marcou bobeira e deixou ela aberta, as pessoas conseguem acessar, sendo que não deveriam. Então, você também tem esse tipo de problemas de segurança e privacidade. Consequentemente, outras pessoas podem ver coisas suas, enfim. Você tem esse tipo de problema. Muito bem, nós falamos, demos uma visão geral. Vou parar o vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente continua falando desses três tipos de redes sem fio wireless que nós estudaremos na aula de hoje. Fique com a gente.